Esse é o sexto ano da Marcha do Orgulho Trans e a gente precisa cada ano lutar para estar aqui na rua. Até com que de fato a nossa cidadania seja conquistada, os nossos direitos sejam assegurados. Muita gente pergunta por que precisa existir uma Marcha Trans e a resposta é muito simples, por muitas décadas a população trans é excluída dessas paradas maiores, mais comerciais. A Marcha acontecer aqui no centro de São Paulo é um lugar de reivindicação dos nossos direitos. Em todas as esferas, tanto da saúde, educação, emprego. Para que esse palco seja ocupado por pessoas trans e toda a equipe trans que produz esse evento. Essa Marcha é a nossa casa, eu estou muito satisfeito, muito feliz por estar aqui fazendo parte. O TikTok acredita demais na visibilidade que a causa trans precisa, por isso que a gente está aqui mais um ano. Para trazer toda a diversidade que a nossa plataforma tem, que escuta absolutamente todas as vozes. Nos colocar como pessoas aliadas na causa, não só em questão de empregabilidade, como também de visibilidade. Aqui estamos fazendo educação nas ruas. Tivemos uma série de avanços, tivemos parlamentares transeleitas. E cada vez mais uma força emanada para fazer políticas públicas, ações legislativas e no judiciário, para podermos existir realmente nessa sociedade. É importante que todas as pessoas, inclusive cisgêneras, aliadas, estejam nesse lugar. Chame pessoas trans e fazer contigo, para trabalhar contigo, para estar contigo na sua vida. É um dia de muita relevância para a nossa luta, que vai trazer ainda mais orgulho para todos nós. Eu faço parte do coletivo Mães pela Diversidade, que visa melhorar o mundo para os nossos filhos. A ver que uma criança não se enxerga em muitos lugares. A marcha do orgulho trans nos faz perceber que nós não estamos sozinhas nesse mundo. Então você começa a ver novas perspectivas de vida e vê que tudo é possível. Nós não somos objetos sexuais, nós somos o que a gente quiser ser. Eu pude me descobrir, redescobrir o meu universo e me aproximar de pessoas que são como eu. Várias pessoas incríveis, influenciadores incríveis. Oi, meus amores! Chegou o Irmãs de Pau! Salve, salve, Sexbox! Não existe travesti fora do Brasil. É uma identidade puramente nacional e está aqui construída no interior dessa cultura. Então não existe Brasil sem travestilidade. Não existe Brasil sem o nosso povo trans. Foi uma visão linda de se ver, de fazer parte. E ter um momento de celebrar a excelência trans, muitos, muitos talentos. Para fortalecer a nossa identidade, as nossas raízes e a nossa ancestralidade. Porque a narrativa transvestigênero no Brasil não será apenas uma narrativa de dor, perda, mazela e sofrimento. Nós também queremos celebrar a nossa vida. Nossa, 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 nossa! Ai, eu sei que você gosta! Onde eu um dia poderia imaginar que eu teria o meu filho. Eu, pari, o meu filho. Eu nasci no corpo certo, pelo contrário. Já que para ser homem eu tive que não nascer otário. Eu não vou ficar no armário. Então esse aqui é um pedido de apoio para o poder público, para que essa marcha entre para o calendário da cidade. Nós seguiremos organizadas, marchando em luta e ocupando todos os espaços. E aí Eu, pari, o meu filho. Eu, pari, o meu filho. E aí Legenda por Sônia Ruberti